Nós de esquisada, elas de ousadia Combinação perfeita pra fluir a putaria Ai calica, ai calica Fode pra caralho e bota a culpa no ousadia Ai calica, ai calica Fode pra caralho e bota a culpa no ousadia Ai calica, ai calica Fode pra caralho e bota a culpa no ousadia Ela vem jogando a rapa Eu sou eu de cada galáxia Encaixou perfeita, ela encaixa Hmm, combinou o vinho e a tracilfo Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Nós de esquisada, elas de ousadia Combinação perfeita pra fluir a putaria Nós de esquisada, elas de ousadia Combinação perfeita pra fluir a putaria Ai, calica, ai, calica Fode pra caralho e bota a culpa em ousadia Ai, calica, ai, calica Fode pra caralho e bota a culpa em ousadia Ela vem jogando a rapa Eu sou eu, fica das galáxias Encaixou, perfeito ela encaixa Combina, o vinho ia dar se eu for Tô botando nela, tô botando nela É só com a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só que a tocada no barraco da favela Eu desepito, eu sou mais explosiva Não tem jeito